Muito parecida, a gente tem uma conexão muito grande com o casal. Quais são os signos de vocês? Vai te tomar no teu cu. Eu sou virginiana. Eu sou aquário. Aquariano. Que porra de pergunta? Sei lá. E aí, agora eu quero o meu mapa astral. As pessoas que gostam de signo adoraram essa pergunta. Caralho, o monarca também tá à frente pra caralho.